Olá, eu sou a Mónica, sou aluna da Escola de Moda da CACA Valcante, mais precisamente da Turma 2 de Coloração Pessoal. Descobri a Escola da CACA em final de 2021, quando decidi que queria fazer uma transição de carreira. E nesse caminho descobri então a Escola de Moda da CACA Valcante, precisamente na altura em que iria começar o evento das cores da sua beleza. E inscrevi-me no evento sem perceber muito bem o que é que iria encontrar, mas fiquei fascinada com todo aquele conhecimento que nos foi oferecido naqueles dias do evento. E não hesitei, quando chegou ao final do evento e inscrevi-me logo, já estou formada em cloração pessoal, estou a começar a trabalhar o meu posicionamento. Mas como gostei tanto, tanto, tanto do conteúdo e percebi que era mesmo isto que queria fazer na minha vida e que quero fazer, passei logo para o curso de consultoria de imagem e, portanto, agora continuo aqui no meu caminho de estudar. Mas o curso de coloração pessoal é das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Não só porque adquiri conhecimentos extraordinários para aplicar no meu dia-a-dia, mas percebi que aquilo é conhecimento que a maioria das mulheres não faz ideia que existe e é transformador. O curso tem imenso conteúdo, extremamente valioso. As aulas ao vivo, todo o acompanhamento que nos é dado, as análises que a Caia e a Alice fazem durante o curso, as aulas de maquilhagem da Alice são fantásticas, fantásticas, adoro. O evento, se vocês acham que o evento das cores da sua beleza que é fantástico, então não sabem o que vos espera no curso. Espero que aproveitem todo este conteúdo e se decidirem inscrever-se na escola não se vão arrepender. Eu sou testemunha disso. Um beijo para todas.